E aí povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua latinopela, direto aqui de Braga em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon, estou saindo aqui do prédio do Granjinhos, onde acabei de resolver uma coisa que eu estava querendo resolver há muito tempo e eu tive uma assessoria que eu quero compartilhar com vocês. Tá massa? Eu vou contar um pouquinho para vocês mais como abrir atividade, como é essa parte de empresa, mas hoje eu quero conversar um pouquinho sobre assessoria. As pessoas sempre me perguntam como é, então vamos lá e vamos conhecer o grupo Prisco. Reconhecendo um pouquinho aqui. Essa é a parte dos escritórios deles, essas partes com vista aqui da Avenida Liberdade lá atrás, parte de marketing, design, aqui estão os jovens Nuno e o Bruno. Então vamos lá e vamos com a gente. Bom gente, estou chegando aqui, eu quero apresentar para vocês o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Olá, tudo bem? Prazer. Esse é o Fabiano Prisco, está de nome Prisco, nome e sondilha dele. Então, Fabiano, por favor, fala para eles quem são vocês. Então, a Prisco, na verdade, é uma empresa que auxilia e assessora empreendedores de todo o mundo, assim como os brasileiros também, que buscam uma oportunidade no mercado português. E para aqueles também que não têm ainda uma noção muito grande do que vai fazer em Portugal, a gente pode auxiliar também com as oportunidades no ramo imobiliário, na aquisição de outras empresas portuguesas, que buscam também parceiros estrangeiros para poder crescer, para poder agregar mais valor à empresa. Massa. Então, é isso, gente. Quando eu tive que procurar isso, o grupo Prisco me pareceu super de confiança, é por isso que eu trago para vocês hoje. E aqui eu trouxe o Fabiano para contar um pouquinho quem são eles. Então, se você tiver dúvidas, está precisando de vistos, vocês trabalham com vários tipos de vistos, não é, Fabiano? Exatamente. A gente trabalha assim, a princípio, o visto D2, para o imigrante empreendedor, o D7 para aposentados e pensionistas, ou seja, para aqueles que já estão aposentados no Brasil ou que já vivem de alguma renda, como, por exemplo, uma renda imobiliária, um apartamento que você tem e que você consiga gerar aí um certo rendimento, a gente consegue fazer a aplicação do visto D7 para que você possa residir e gozar do mercado português, não só Portugal, mas também o espaço Schengen. Você pode viajar, você pode aproveitar do espaço Schengen como o seu backyard, como seu jardim aqui. E o visto Gold, que é um outro, é mais exclusivo, um mercado mais exclusivo, porém é um mercado que a Prisco vem focando aí nos seus últimos anos, vem tendo muito sucesso, devido a um mercado ser um mercado mais estratégico, né? E grandes famílias no Brasil, em Dubai, no Vietnam, que nós temos uma boa relação, buscam o visto Gold como uma porta de entrada para a Europa por ser menos burocrático, desde que você disponha de um certo capital para fazer um investimento no imóvel, né? Isso é muito importante e você deixa toda aquela burocracia de lado e pode já usufruir do país em si, do espaço Schengen, tanto para aproveitar a goza da vida, quanto para você fazer negócio também, que é o mais importante. Realmente é muito legal mesmo. Então assim, gente, uma empresa super de confiança, super indico para vocês. Eu vou deixar o contato aí do Bruno, que vocês viram, vou deixar o contato do Nuno, que ele é representante, e também o site da empresa está aí na descrição, aí embaixo, vocês podem ver. Quem estiver aqui em Braga, eu vou deixar aqui no final, também a localização para vocês quiserem visitar, saber como é, e tirar dúvida com eles. Eles vão estar sempre prontos a atender vocês, certo? Exatamente, exatamente. Olha, está aqui, não deixa a gente mentir, né? Ajudou para caramba. Sou cliente também, inclusive. Exatamente. E a relação continua, né? Assim como os nossos clientes sempre nos introduzem a outros, o que a gente gosta é criar essa relação de confiança, uma relação verdadeira com o nosso cliente. Não só para agora, porque a gente não pode tratar isso só no campo de negócios, mas também uma amizade que fica, né? A gente acaba se encontrando daqui a 5 ou 10 anos, mantendo uma relação mais próxima. E quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa mais no futuro, né? No futuro próximo. Com certeza. Não é verdade? Então agradeço, Fabiano. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o nome que fica aqui, acompanha aí. Isso aí, obrigado. Bom, gente, então está aqui, quando vocês quiserem vir para cá, ó, aqui no grupo Prisco, eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, vamos continuar comigo. Então está aqui, cá estamos nós, já aqui embaixo. A gente estava lá em cima. A gente está aqui nesse prédio, que talvez seja o prédio mais moderno aqui da cidade de Braga. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês onde é que ele fica, para vocês se localizarem. Ele fica aqui na Venda Liberdade, no final da parte pedonal. Aqui já para o outro lado, onde eu estava, aqui já está a parte de carros. Então para se localizar, não tem como errar, super fácil, tá bom? Bom, então agora aqui já em casa, estou passando somente para completar um pouquinho, depois de tudo que já fora dito por Fabiano. O grupo Prisco dispõe também de um departamento jurídico que ajuda para caramba. Inclusive eu tive uma questão, falei com eles e eles prontamente tiraram todas as minhas dúvidas, me orientaram sobre a melhor forma de proceder. Então além dos vistos, tem o departamento jurídico e tantas outras coisas. Se você tiver qualquer dúvida, novamente eu vou deixar o contrato, o contato. Contrato não, você faz o contrato depois. O contato vai estar aí na descrição, então tira qualquer dúvida que você tiver com eles, vai ter e-mail, site, o WhatsApp também, que quiser pode chamar lá, eu vou deixar o WhatsApp do Fabiano, tá massa? Então assim, realmente recomendo, é uma coisa que eu usei, uma coisa que eles estão me acompanhando e como ele falou no vídeo aí, a gente acaba criando essa amizade, né? Espero que continue por vários anos, tá massa? Eu espero que você tenha gostado, é uma grande ajuda, eu sei que a gente se preocupa muito, principalmente com essa parte de ter alguém que te represente aqui, e eles podem fazer isso por você, tá massa? Espero que você tenha gostado, se gostou, já sabe o que fazer. Curte, comente, compartilha com seu amigo no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser e puder, para ajudar as pessoas aí a terem uma orientação melhor de como chegar aqui em Portugal e como fazer tudo certinho dentro da lei. Isso é o mais importante, sem jeitinho brasileiro, sem falsos atalhos. Tá massa? Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho! Tchauzinho!